Pelos corredores do Hospital de Doenças Tropicais, Miron caminha com facilidade. Ele já conhece o espaço há dois anos, quando passou a fazer parte do quadro de funcionários. A deficiência visual surgiu de forma rápida. Aos 16 anos, ele acordou e, de repente, não via mais nada. Hoje, o auxiliar administrativo trabalha na comunicação social do hospital. Ele é responsável pela divulgação de informativos. Está sendo uma aprendizagem para mim e eu quero crescer. Quero aprender cada dia mais, tentar superar também as dificuldades que a gente tem no dia a dia. Aqui, atualmente, existem 12 funcionários com algum tipo de deficiência. Mas esse número não está fechado. Isso porque, nesse momento, está aberto um processo seletivo para a contratação de outros 10 colaboradores que devem integrar a área administrativa. Para promover a inclusão social dentro da instituição, foi criado o programa Seja Mais Você, que tem o objetivo de contratar pessoas com algum tipo de deficiência para atuarem em diversas áreas. Faz parte da nossa política, desde sempre, tanto do Instituto Sócrates Guanais, como da nossa própria unidade, de trabalhar com os diferentes, de considerar cada um uma pessoa diferente da sua maneira de ser e que é isso que contribui para a qualidade do nosso atendimento. O processo de contratação é igual ao método realizado com outros funcionários. O grande desafio é conseguir preencher essas vagas. Por mais que a gente faça esse trabalho de integração que a gente tem buscado, em todos os nossos processos seletivos, são vagas diferenciadas, existe uma portaria, existe toda uma legislação que garante a esse portador de deficiência essa situação. Mesmo assim, a procura é muito pequena. Então, a procura é muito pequena.